Testando Ele traz no peito o lento, força e tradição Vem com amor representar a minha, a nossa entidade O CTG Mata Nativa, Canoas e a 12ª Região Tradicionalista Vem para sua apresentação no Pia Israel da Silva Rodrigues dos Santos Brincando, trago recordos os tempos de meu pai E de geração a geração a mim poder ensinar A brincar de mandorga e de peão, até corda pra pular Em minha apresentação, sempre tem com o que brincar A brincar de mandorga e de peão A brincar de mandorga e de peão, até corda pra pular Boa tarde a todos, meu nome é Israel da Silva Rodrigues dos Santos Tenho 12 anos, estou cursando o 7º ano do Ensino Fundamental Sou o primeiro enviado da 12ª Região Tradicionalista E frequento o CTG Mata Nativa de Canoas E dando início a minha prova oral, eu vou falar sobre um brinquedo bem antigo Mais usado para os meninos e que até algum tempo atrás eu não conhecia E acredito que a maioria das crianças de hoje em dia também não conheço Este brinquedo é chamado de Aro, ou também Aro, ou Arinho É um brinquedo muito simples Buscando a história de um brinquedo folclórico Para apresentar na paz interna do meu CTG, em unha para o oral Com a ajuda de meu pai, vendo brinquedos que eram mais comuns quando ele era criança De repente, eu vi meu pai voltar no tempo Ele parecia uma criança ao meu lado Pois ele havia relembrado a sua infância Quando veio em unir, a imagem deu lar Ele me contou que muito obrigou de ar Ele e os amigos levavam seus aros para a escola E no recreio colocavam obstáculos, como pedras ou garrafas Mas o que eles mais gostavam de fazer mesmo Eram de apostar corridas e ver quem chegava no final da raia Sem deixar o Aro cair Mas mesmo meu pai me explicando como era essa brincadeira Eu não entendi direito Foi aí que meu pai fez o meu Aro E me ensinou a brincar Eu gostei muito da brincadeira Mas no início, ela é bem difícil E leva um tempinho para pegar habilidade Mas quanto mais gente brinca Dá vontade dele criando obstáculos para aumentar os desafios Agora eu quero mostrar como é que eu brinco com o meu Aro Que na verdade, às vezes é meu carro Outras minha moto Ou minha bicicleta Pois ele pode ser tudo o que a sua imaginação quiser Essa brincadeira eu vou ter que tocar o Aro Que pode ser feito de ferro ou de borracha E vou empurrando ele com um sarrafo de madeira Que pode ter nessa mão no formato de gancho Ou no formato da letra 1 Nessa brinca Eu vou te ensinar Vai ter que tocar o Aro É bem difícil a brincadeira É bem difícil a brincadeira Eu vou te ensinar Só arroia a cabeça Entendeu? 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 Obrigado. Bom, agora a gente vai fazer um zigue-zague e as regras são as seguintes. Eu toco pra ti, eu toco, sabe? E três chances pra cada um pra completar o circuito. Quem consegue, consegue. Quer começar? Vou começar. Bom, vamos lá. 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 Conseguiu de primeiro. Conseguiu, daí tem mais três chances. Preparado? Um, dois, três. E... Boa, vai, vai, vai. Bota pra ele queimando. A terceira da sorte. Vai, vai, vai. Mas agora tu vai conseguir. Vamos. Vai, vai, vai. Aplausos. Aplausos. Vamos lá. Vamos lá. E agora, encerrando minha prova oral, vou iniciar minha prova artística declamando. E aí, e aí, tese de testando. Detal modelo em mafrentes, Manuel da Rosa. E aí, tese de testar. Ligeiro, real e sensato, cavalo bueno, de fato, sem desfazer dos demais. Num serviço de mangueira, com barro a meia costela, tirava boi na barbela, sem rabonhal. Jamais. No seu lidar galponeiro, ninguém botava defeito. Era o chuchu justo e perfeito, macio para conversar. Bateando, às vezes solito, remanejando o passado, gritava descampassado, mandando a tropa marchar. Até nos dias de chuva, rebuscava o que fazer. Meio a seu belo prazer, organizava o galvão. Barria, girava o cisco. Sem perder seu bauxismo. Exares de catecismo não é do outro patrão. Na alma, tinha abasteiras, tem galvitáveis tropeadas. E de sortes malclavadas, que botou meio por gosto. Nenhum patrou-se desgosto, mesmo depois de maduro. Quem nasceu pra pelo duro, calveia geadas de agosto. Assistiu a roupos e rezes, pediu, em troca de fundo. Escreveu seu próprio rumo, resumindo um texto. Trazendo sempre a cabreza, pelos atalhos da vida, uma cantiga sofrida. Apregoando o mesmo texto. Ferir as cordas da viola, sem violar, nem ser violado. Mesmo de fete abastado, não se mostrar arredindo. Se a sorte vier de arrepio, escorar pra rebater. Pra levar, quando morrer, uma manchada de brilho. Nem pra morrer, deu trabalho ao velho peão de fazer. E deixou, como legenda, o seu modo de proceder. Ganhou, e soube perder. Perdeu, e soube ganhar. Passando, vou lhe deixar. Só logrando, em minha vida. Agora, comigo, minha prenda, Amanda Rocha, para dançar como dança tradicional. Tatu com volta no meio, e como dança de salão, shot figurado. Motocicão, dá tudo com a volta no meio, por favor. Vamos, Lujo. Atenção, meu Deus. Eu vim pra contar a história de um conto que já morreu. Passando muito trabalho por esse mundo de Deus. Na roda, o tatu é meu voltinha, no meio, o tatu é teu. Na roda, o tatu é meu voltinha, no meio, o tatu é teu. O tatu é doixo, o manso, o amor, deu a ninguém. Só deu uma dendadinha, na perninha do seu bem. Na roda, o tatu dá goça, moça bonita, na perna goça. Na roda, o tatu dá goça, moça bonita, na perna goça. O palco subiu, acerta com lambas de laçador. Bota, laço, tira, laço. Bota, feia, luz de amor. Anda, roda, o tatu dá goça, moça bonita, na perna goça. Anda, roda, o tatu dá goça, moça bonita, na perna goça. O tatu é meu voltinha. Vai chegar na roda... IANS Eu tenho um lindo rancho na minha fazendola As horas que me formam eu toco na viola Feliz por toda a vida, sei se Deus quiser Quem cuida no meu rancho é um sonho de mulher Eu saio a trabalhar em busca da boiada Andando pelo trancor, cantando a toada Eu cantava no baio, no galapa sem parar Os meus peões se voam do meu jeito de cantar Euleroberim, iloperubarim, barim blariborá Euleroberim, iloperubarim, barim blariborá E eu deruderim, e eu derrubará E eu deruderim, lar dai do dora E eu deruderim, e eu derrubará E eu ver o veri, bari, bari, dorá Ei, ei Encerrando a minha prova artística, quero agradecer a todos que me ajudaram A minha família, ao meu CTG, a minha região e especificamente a minha prenda-mã Muito obrigada E eu ver o veri, bari, 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 bari Amém.